Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curvo trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um vídeo de dicas. Eu vou ensinar pra vocês aqui as melhores configurações que tem pra você usar no controle. Vou explicar cada parte das configurações pra vocês entenderem muito bem. E pra vocês irem testando aí. E modificando pra ver qual que é a melhor forma pra você, beleza? Mas então, sem enrolar, vamos lá. Pra acessar o menu de configurações, vocês vão apertar o Options. Ou se não, vocês vão naquela rodinha lá embaixo, ó. Menu do jogo, tá vendo? Clica lá, beleza? Vamos começar aqui com as configurações de jogabilidade. Estilo de tela de interação. Isso aqui eu recomendo vocês deixarem no padrão mesmo. Porque isso é a quantidade de informações que ele vai exibir sobre as armas e itens no chão. Ou seja, se você colocar compacta, ele vai diminuir a quantidade de informações. E da forma que tá agora, eu acho que tá o ideal mesmo. Tá muito bem feito. Tá muito tranquilo de você saber o que é o que. Então, isso aqui eu recomendo vocês deixarem no padrão. Isso aqui, dicas dos botões. Isso aqui vai depender se você já aprendeu os botões ou não. Se você já aprendeu os botões que todos os botões fazem. Se você quer deixar o HUD mais limpo um pouco. Aí, o ideal seria você clicar aqui no não. Agora, se você tá começando e não sabe o que é cada coisa ainda, deixa no sim. Porque se você ficar com dúvida, você pode olhar lá e ver o que é cada coisa. Por exemplo, triângulo ou Y pra trocar de arma. Vai ter lá, assim, do lado da sua arma, entendeu? Indicação dos disparos na mira. Isso aqui é aquele Xzinho que aparece, assim, né? Pra você saber se você acertou o cara ou não. E aqui a gente tem três opções. De não aparecer o Xzinho, isso aqui você nunca vai deixar nessa opção. Nunca. Sério. Porque você não vai saber quando você acertou o cara ou não. E essa opção aqui do meio também, ela é meio ruim, saca? Porque ela só vai mostrar o X. Ou seja, você só vai saber se você acertou o cara ou não. Você não tem informação do escudo dele. E essa aqui é a ideal, que aqui você tem informação do escudo. Então você sabe o tanto de tiro que você tem que dar ainda. Aqui nos números de dano tem algumas opções. Eu testei algumas paradas aqui. Mas acabou que eu gostei mais da padrão mesmo, que é essa acumulada. Isso aqui é o seguinte. Quando você acerta o cara, sempre tem um númerozinho do damage. Do dano que você acertou nele, certo? Esse acumulado, ele vai mostrar todo o dano causado, entendeu? Então, você atirou várias vezes. Ele vai mostrar todas as vezes que você acertou no final, entendeu? Dentro de um período de tempo curto. Já esse flutuante, ele é como se fosse mostrar todos os danos que você deu, entendeu? Tipo, você acertou três balas de 25. Vou dar um exemplo. Então ele vai mostrar 25, 25, 25. E aí você tem uma noção mais ou menos. E o misturado, ele é os dois juntos. Ele vai mostrar, tipo assim, 25, 25, 25. E depois vai mostrar o dano final, o dano total, entendeu? Eu, particularmente, gostei mais do acumulado. Mas se você quiser trocar, eu recomendo você usar o misturado, certo? Porque você vai saber cada dano que você deu com cada tiro. E você ainda vai ter o dano total no final, beleza? Mas como eu já falei, eu prefiro o acumulado. Eu acho que é mais clean um pouco. Então, eu deixo ele assim. Opacidade da marcação. Isso aqui vocês podem mexer também. Isso aqui é o seguinte. Quando você ou algum aliado seu usa o ping, que é o R1, né? Que você marca alguma coisa em algum lugar. Isso aqui vai ser, tipo, a opacidade daquela coisa. Então, tipo, vai aparecer inteiro pra você na sua tela ou vai ficar um pouco transparente, entendeu? Eu prefiro aparecer inteiro pra ter certeza de onde são as coisas. Então, eu deixo padrão. Mas se você acha que te atrapalha a enxergar algumas coisas, você pode colocar apagado. Aqui em Obituário, isso aqui é o Kill Feed. É aquele... Aquela listinha de caras que tá morrendo, que tem ali no canto. Tem gente que não gosta daquele feed. Então, aí, se você não gostar, você desliga. Mas eu gosto, então eu deixo ligado. Indicação dos disparos inimigos. Isso aqui é quando você toma tiro de algum lugar. Você tem dois tipos de indicação. Você tem o 2D, que é como se fosse aquela rodinha, sabe? Tem, tipo, um círculo. E aí, ele vai mostrar o círculo pra direita. Então, é porque você tá tomando bala da direita. Ou se ele mostrar pra trás, é porque você tá tomando atrás. E por aí vai. E tem o 3D, que é o padrão aqui. Que ao invés de ter só duas dimensões, ele vai ter três. Então, é como se a roda fosse deitada, assim, entendeu? Você vai ter uma noção um pouco mais espacial. Eu, particularmente, prefiro o 3D. Mas tem gente que gosta do 2D, que é o estilo mais antigo dos jogos. E tem um outro aqui, que é 2D e 3D. Que são os dois, juntos, ao mesmo tempo. Esse aqui eu não cheguei a testar. Porque, realmente, eu acho que o 3D é o melhor. Então, eu indico pra vocês aqui usarem o 3D mesmo. Deixa normal. Manda o streamer. Esse aqui é pra quem faz live. E aí, se você não quiser que apareça o nome das galera lá, pra você não tomar stream snipe, você ativa isso aqui. Mas, se não, você deixa no não mesmo. E aqui, compartilhamento dos dados de uso. É pra EA pegar os dados das paradas que acontecem no jogo, saca? Isso aqui você pode deixar ativar também. Agora sim, a gente vai pra parte mais importante, que é a parte do controle. Essas configurações agora, cara. Essas são muito, muito, muito importantes. Então, vamos começar aqui com disposição dos botões, certo? Aqui a gente tem vários presets de botões que você pode escolher. Tem alguns que são melhores do que os outros. E eu vou mostrar pra vocês agora. Lembrando que, esses presets de botões, é pra quem joga com controle normal, certo? Se você não tem aqueles controles competitivos e tudo mais. Porque, se você tem um controle competitivo, você deixa isso aqui no padrão. Porque aí você vai pular, deslizar nos paddles, entendeu? Então, isso aqui não vai fazer tanta diferença pra você. Agora, se você não tem um controle competitivo, isso aqui vai fazer uma diferença gigantesca. E eu tô falando sério. Muito, muito, muito grande mesmo. Então, vamos lá. Primeiro perfil que a gente tem aqui, saltitante. O que que isso muda? Você vai pular no L1. É bom ou sim? É o melhor? Não. O segundo perfil que a gente tem aqui, é o golpeador. Que você vai agachar no analógico. É bom ou sim? É o melhor também? Não. Então, esses dois aqui vocês podem ignorar. O próximo é o evoluído. Esse aqui, sim, pra mim, é o melhor perfil que tem no jogo, certo? Tem dois aqui que são os melhores, mas esse é o melhor. Por quê? Porque nesse perfil aqui, você vai pular com o L1, certo? Você vai pular com o L1 e agachar no R3. E por que que isso é importante? Esse jogo, assim como muitos outros, é um jogo que depende muito da movimentação que você tem, certo? E pra você ter uma movimentação muito boa, você tem que conseguir fazer aquelas coisas da movimentação, por exemplo, pular e deslizar sem tirar o dedo da mira. Porque mirando, você consegue mudar de trajetória rápido, você consegue deslizar e depois virar pra trás. Então, assim, se você tiver que tirar o dedo da mira pra apertar o X e o bola toda vez que você for fazer essas coisas, você vai estar em desvantagem muito grande comparado com os caras que não precisam fazer isso, certo? Então, esse layout aqui é o mais indicado pra você jogar. Eu, inclusive, eu jogo assim no Xbox. No Xbox eu não tenho controle personalizado, meu controle lá é padrão. Então, muitas das gameplays que eu tô postando do Xbox são usando esse modelo. E eu consigo fazer tudo. Eu consigo pular, atirar, deslizar, atirar. É bem tranquilo. E eu recomendo muito vocês tentarem também, beleza? Aqui a gente tem mais um perfil que é granadeiro. Isso aqui não muda nada no layout normal. É mais pra você estar com a granada de forma diferente. Então, isso aqui não interessa pra gente. E o último aqui é o Ninja. Que ele também é muito bom esse perfil aqui. Mas eu prefiro o evoluído, certo? Mas esse aqui também é muito bom. E como que ele funciona? Você vai pular no L1 e agachar no R1. Então, ainda dá pra você ter uma movimentação muito boa. Se você não consegue acostumar a pular no analógico, eu recomendo você usar esse perfil aqui. Porque, realmente, aí sim vai ficar bom pra você. Pra você manter a sua movimentação da hora, beleza? Lembrando que eu vou soltar um guia avançado de movimentação. Avançado mesmo. O melhor guia de movimentação que existe. Então, se você não viu ainda, depois desse vídeo você assiste lá, beleza? E aí, com isso, a gente terminou essa parte aqui dos botões, beleza? Aqui a gente vai em layout dos controles. Isso daqui é dos analógicos, certo? Você não vai mexendo isso daqui. É só se você quiser inverter o analógico. Por exemplo, eu quero mirar no analógico esquerdo. Aí você vai colocar canhoto, porque ele vai trocar o analógico esquerdo com o direito, entendeu? Então, isso aqui, pra quem joga no padrãozão mesmo, de mirar no lado direito. Isso aqui você não vai mexer, não. Aqui, o botão de interagir é o quadrado, né? Interagir e carregar. Isso aqui é o seguinte. Você pode escolher tocar pra usar os dois. Por exemplo, você clica quadrado uma vez pra pegar os itens do chão. E se você clicar também uma vez, você vai recarregar. Mas você pode colocar diferente. Por exemplo, eu posso tocar o quadrado pra pegar os itens. E se eu segurar o quadrado, ele carrega, entendeu? Então, a não ser que você segure o quadrado, ele não vai carregar. Tem essas paradas aí. Eu gosto de usar no tocar mesmo, porque eu acho mais fácil, mais rápido. Você não tem que segurar nada. Normalmente, não é vantagem você ficar segurando o botão. Então, deixa isso aqui no tocar, beleza? Botão de agachar. Isso aqui, normalmente, a gente deixa em alternar mesmo. O que que acontece? Você aperta o botão uma vez, e aí ele agacha, e ele vai ficar agachado. E se você apertar de novo, ele vai levantar. Se você colocar em manter, você vai ter que segurar o botão pra ele poder ficar agachado. Então, eu não vejo vantagem disso aqui, não. Deixa no alternar mesmo. Porque aí você aperta só uma vez, e você já fica agachado o tanto que você quer, beleza? Botão de mira também tem a mesma opção. Eu acho que manter é muito melhor, né? Você segurar a mira o tempo que você quer, segurando o botão. Mas, tem gente que joga dessa outra forma que é alternar. Você aperta uma vez, e ele vai ficar com a mira puxada. E depois, se você apertar de novo, ele solta a mira. Então, se você quiser dar uma brincada aí, mas eu recomendo deixar no manter mesmo. Agora sim, aqui em sensibilidade. Aqui já vai ficando mais interessante um pouco. Sensibilidade, essa primeira sensibilidade aqui, é a sensibilidade quando você não está mirando. Entendeu? Sensibilidade normal. Essa sensibilidade, eu recomendo você deixar um pouquinho mais alta do que a sensibilidade quando você está mirando. Porque você consegue, às vezes você está tomando um tiro nas costas, você consegue virar rápido. E aí, quando você puxa a mira, você tem a sua precisão de novo. Porque a sua sensibilidade é mais baixa quando você está com a mira puxada. Então, eu recomendo muito vocês fazerem sempre um nível mais baixo ou dois níveis mais baixos. Se eu quiser aumentar aqui para o 6, também é válido. Entendeu? Mas eu gostei no 5. Eu acho que ficou ideal para mim. Então, aí vocês coloquem a que você prefere, né? No caso, 5, 4, 3. Eu recomendo vocês virem até o 6, no máximo. Do 6 para frente, já é exagero. Não tem a menor necessidade. Então, assim, no máximo, estourando o 6. Porque a 6 ainda é muito alta. A mais recomendada mesmo é a 5. Aqui também eu não recomendo vocês usarem tipo 2 ou 3. Não, não. Não faz isso. Talvez um 3, que é o padrãozinho, mas ainda é meio lento. Porque esse exemplo que eu dei é válido para esse caso. Se você tomar um tiro nas costas, fica muito difícil de você reagir a tempo. Então, essa aqui você deixa mais alto e essa aqui você deixa mais baixo, beleza? Lembrando que o ideal é você pegar uma sensibilidade e dominar ela. Ou seja, escolhe uma sensibilidade no começo e depois fica com ela por muito tempo para você acostumar. Porque, cara, sensibilidade é muito, muito, muito importante mesmo. Se você não acostumar com a sensibilidade, se você ficar trocando sensibilidade todo dia, você não vai conseguir jogar bem, beleza? Então, escolhe uma e deixa ela. Se depois você precisar mudar, você muda só uma vez. Não fica trocando toda hora. Continuando aqui, curva de resposta. Isso aqui é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem, mas eu entendo bem por causa do meu controle na com que eu consigo trocar a curva de resposta dele. Então, eu mexo com isso aqui bastante. Eu vou tentar explicar para vocês mais ou menos como que funciona, certo? Curva de resposta é basicamente a curva de movimento do seu analógico, certo? Essa curva normalmente, nos controles padrões, ela é linear. Como assim linear? Quanto mais você mexe o analógico, mais você mexe no jogo, certo? Não é essa a lógica? Nessa opção aqui, você consegue ter umas curvas um pouco diferentes. Essa curva clássica aqui, eu nem sei explicar para vocês qual que é o formato dela, porque eles realmente não informam, mas é a curva clássica do Titanfall. Então, se você está acostumado a jogar Titanfall, talvez essa curva aqui seja ideal para você. A minha curva preferida é essa daqui, estável. Um equilíbrio entre o controle firme e mira rápida. O que eu entendi dessa curva aqui com o conhecimento que eu tenho de curvas de analógico? Nessa curva aqui, os movimentos pequenos, eles são maiores. Como assim eles são maiores? Sabe aquele movimento de precisão pequenininho que você precisa fazer? Digamos que na curva reta, ele vai ser ali uns 30% do seu analógico, certo? Então, esse círculo com o raio de 15% do seu analógico, entendeu? Esse circulozinho que você faz pequenininho no seu analógico, ele é um movimento pequeno. E nessa curva aqui, a impressão que eu tenho é de que esse raio é aumentado. Imagina que ali 50% do seu analógico, do movimento que você faz com o analógico, vai ser de movimento preciso. Ou seja, se você virar o seu analógico até a metade, ele vai fazer um movimento um pouquinho mais fino e mais preciso do que se você estivesse na curva reta. É mais ou menos isso. Então assim, pra mim, a melhor curva de resposta que tem é essa daqui, estável, porque ela te dá uma precisão muito boa quando você precisa. E se você precisar fazer um turn-on ou ter um movimento rápido, você ainda consegue. Porque se você encostar o analógico até a borda, ele ainda sim vai fazer um movimento alto, entendeu? Então a curva basicamente aumenta a área de analógico que você tem aqui, né, de movimento, pra você ter um movimento preciso. Isso aqui é muito bom. Essa curva que mira precisa, ela vai fazer a mesma coisa que eu falei agorinha. Ela vai aumentar a área de movimentos pequenos. Só que eu achei que ela aumenta demais. Ela aumenta muito. Ou seja, é como se a maior parte do seu analógico fosse só movimento pequeno, só movimento de precisão. E aí aqui eu já não curti muito, porque eu achei que ficou muito lenta a mira, certo? Mas às vezes vão ter pessoas que vão gostar dessa curva aqui. Eu particularmente prefiro a estável. Essa aqui de alta velocidade, ela já faz o contrário. Ela pega o movimento grande e aumenta. Ou seja, o seu analógico fica, tipo assim, muito mais sensível. Se você mexer ele um pouquinho, lá no jogo ele já vai mexer muito. Por causa disso, dos movimentos grandes. É como se aumentasse um pouco a área, entendeu? Não recomendo muito não jogar com isso aqui. Não curti. E por último, o linear. Isso daqui é a curva padrão. Ou seja, a curva normal que você tá acostumado a jogar nos outros jogos, é essa daqui, linear. Então se você quer jogar do mesmo jeito que você tá acostumado no COD ou no BF, você usa essa daqui, linear, beleza? Aqui, zona morta do olhar, eu gosto de deixar em pequena, porque normalmente em nenhuma o analógico começa a mexer sozinho. Mas o que é isso de zona morta? Isso daqui é o tanto que você precisa mexer no seu analógico pra ele mexer no jogo, certo? Se você deixar em nenhuma, qualquer movimento que você fizer, ele vai mexer no jogo. E se você deixar em pequena, tem um pequeno circulozinho ali, que se você passar daquele círculo no seu analógico, aí ele vai mexer no jogo. Eu recomendo deixar em pequena. Não zoa muito com isso daqui, não. Aqui em área morta da movimentação, é a mesma coisa, só que no analógico esquerdo. Esse aqui eu já deixo em pequena, porque a movimentação você não precisa ter uma precisão tão grande assim, então se ele começar a mexer sozinho, não tem problema. E também você precisa mover na hora que você move no analógico, certo? Então é melhor você deixar em pequena. Visão invertida. Isso aqui é de gosto também, tem gente que gosta. Eu não gosto, então eu deixo em não. Vibração, eu deixo em não, porque atrapalha. Acredite se quiser, vibração atrapalha. Não joga com vibração, isso é uma dica muito importante. Os pro players, eles não jogam com vibração, certo? Nenhum pro player que você for ver nos campeonatos usa vibração, porque a vibração, querendo ou não, ela tira um pouco da sua atenção. Se você tá ali no meio do aganfai e seu controle começa a tremer, você já perde um pouco a concentração, você já fica assim meio... Então eu recomendo você tirar sim a vibração. Aqui em vídeo a gente tem umas coisas muito legais, que eu gostaria que tivessem em todos os FPS. Brilho, vocês vão deixar no que vocês quiserem. Eu deixo essa bagaça aqui no padrão mesmo. Aqui pra mim é uma das coisas mais da hora do jogo, que é o campo de visão. Como que funciona esse campo de visão? Isso aqui é o seguinte, se você aumentar o campo de visão, você tá aumentando o seu campo de visão no jogo. Ou seja, você vai enxergar mais coisa aqui na lateral. Mas em compensação, o seu zoom ali da arma é como se fosse um pouquinho menor, entendeu? Então tem essa contrapartida aí que vocês têm que analisar. Eu gosto muito de um campo de visão mais alto. Então eu costumo deixar ele entre 90 e 100, beleza? Simplesmente porque eu gosto do visual e eu gosto desse lance de poder enxergar mais aqui do lado, certo? Da visão periférica ali. Então eu recomendo vocês testarem essa parada, é muito interessante, é muito da hora. Aumenta aí pra você ver como é que fica, se você gosta ou não. Se você não gostar, você desce de novo. Eu acho que o padrão é 70, alguma coisa assim. Aqui a gente tem modo daltonismo, ele vai alterar um pouco as cores, né? Pra quem é daltônico. Se você não for daltonico, isso aqui não importa pra você. E por último aqui a gente tem o áudio. O áudio a gente não tem nenhuma configuração assim muito importante, saca? Eu costumo deixar o volume geral mais baixo, mas é porque eu gravo em cima do jogo. Então se o jogo estiver muito alto, não é bom pra mim. Mas se você só joga, capaz que isso aqui não vai ser muito relevante pra você, certo? Então gente, essas são as melhores configurações do console. Testa todas essas paradas que eu falei. Eu espero que eu tenha explicado muito claro aí, né? Essas paradas mais complicadas, que nem a curva, o campo de visão, essas paradas assim. Mas testa essas e ache a melhor configuração pra você. Isso é essencial pra você jogar bem. Você precisa ter a melhor configuração. Uma configuração que se adapta ao seu estilo de jogo, beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, por favor. Se inscreve no canal se você tá interessado nesse tipo de conteúdo, de dicas ou de gameplay pura mesmo. Comentada também. E é isso aí, manos. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho